Olá alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina e vamos para mais uma aula de ciências. Mas antes de começarmos, vocês estão lembrados dos nossos combinados? Vamos lá então, precisamos manter ainda esses cuidados, porque infelizmente a pandemia não acabou. Precisamos ainda lavar as mãos com água e sabão, ou usar o álcool, usar a máscara, evitar beijos, apertos de mão, manter uma distância adequada entre uma pessoa e outra, evite aglomerações e não compartilhe objetos. E se compartilhar, sempre passe o álcool e desinfecte esse objeto. Estamos combinados assim? Isso é importante para que nós e a nossa família se mantenha saudável, tá certo gente? Vamos manter firmes até o final, tá ok? Gente, mas para começarmos a nossa aula, vamos lá com o preparo dos nossos materiais. Então, vocês já estão aí com o lápis, o caderno, ou folhas de papel, não é? A borracha, o apontador, os materiais necessários? Para quem está tudo preparadinho, já pode então começar ali com as anotações, né? Coloque a data de hoje e a aula de ciências. Eu vou dar um tempinho para que vocês se organizem e eu já volto. Música 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 E aí, conseguiram anotar direitinho? Então, muito bem, né? Pessoal, vamos então para o tema da nossa aula de hoje. Vocês já sabem que nós estamos no terceiro trimestre e estamos trabalhando com o Terra e Universo e os temas, os assuntos, os conteúdos dessas aulas são esses, olha, movimentos cíclicos da Lua e da Terra, a construção de calendários em diferentes culturas. Estão lembrados disso? Estão lembrados disso que nós já estamos, né? Aos poucos indo aprofundando esses conteúdos. Mas vamos relembrar um pouquinho as aulas passadas? Vocês lembram desta tarefa aqui? Que eu pedi para que vocês imaginassem que vocês são um artista ou um poeta e pedi para vocês fazerem uma representação da Lua por meio de um poema ou de uma música, não é? E vocês também estão lembrados desta outra tarefa que eu pedi para vocês, de observação da Lua, que eu pedi para que vocês observassem, olha, esse mês de novembro que vocês observem, não é? Eu sei que Curitiba nem sempre é possível nós visualizarmos. Eu trouxe aqui, olha só, um mapa que mostra as luas que a gente pode ver no mês de novembro, aqui, né, de Curitiba. Então veja se vocês conseguem ali fazer a visualização. Olha só aqui, o estudante Marco Vinícius, ele mandou algumas imagens que ele tem feito do pôr do sol e da lua em vários dias. Olha que bonito, lá no primeiro dia ele observou o pôr do sol, no segundo dia também, no terceiro ele observou a lua, no quarto o pôr do sol e a lua, no quinto e no sexto dia. Olha que bacana. Então, façam isso aí, pessoal, observem, né, o que é possível aqui no céu de Curitiba, tá? Vocês observarem as fases da lua. Estão lembrados dela aqui, olha? Olha essa imagem do ciclo lunar, estão lembrados? Observem aqui, olha. Se nós observarmos a terra de cima, então nós vamos observar como o sol ilumina a lua. Vejam bem, olha só, na lua nova, observem ali o desenho. Na lua nova, aqui da terra, a gente não vê a lua iluminada, porque é só a face oposta que está iluminada. Aí, no quarto crescente, nós conseguimos ver uma metade dela iluminada. E aí vai crescendo, e lá na lua cheia, nós vemos a face totalmente iluminada, que é a lua cheia. E depois ela vai minguando, quer dizer, só uma parte dela que vai sendo iluminada, até chegar ao quarto minguante, e daí outra lua nova, e assim por diante, não é? Vocês entenderam, então, como se dá as fases da lua? E vocês lembram também que eu mostrei na aula passada um modelo de ciclo lunar? Lembram desse modelo aqui, olha, que eu mostrei para vocês e construí aqui? Vocês também podem construir o modelo ali das fases da lua, usando a criatividade de vocês, né? Isso vai ficar como uma tarefa, olha lá. Construção de uma maquete que representa as fases da lua vistas aqui do hemisfério sul. Lembram que a crescente, a lua crescente aqui no hemisfério sul, tem o formato de C, não é? E a minguante um formato de D. Prestem atenção nisso na hora que vocês forem construir ali as maquetes de vocês, tá? Olhem aqui um exemplo de uma estudante que ela fez usando bolacha recheada. Eu sei que não é muito bom isso, mas depois vocês comem, tá? Então, olha só, ela representou a bolacha inteira, né, como lua nova, depois a minguante, a crescente, depois a cheia, depois a minguante, não é? Então, observe aí o que ela fez utilizando a bolacha. Olha lá do outro lado também, essas alunas utilizaram aí a sua criatividade. Então, eu quero que vocês façam ali uma maquete também representando as fases da lua. Tudo bem aí, gente? Vou dar um tempinho para vocês copiarem a tarefa, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. E aí, conseguiram copiar a tarefa? Então, eu quero ver aí as maquetes das fases da lua, tá bom? Vou aguardar, tá bom? Gente, mas para fazer, então, uma revisão do que nós já aprendemos sobre a lua, eu trouxe aqui um vídeo da TV Unesp. Vocês já conhecem, né? A Unesp é a Universidade de São Paulo. E eles têm um programa de TV que se chama Astrolabe, tá? E eu vou passar um episódio desse programa da Astrolabe, que vai falar sobre a lua, tá? Então, vamos assistir ao vídeo, e depois nós vamos comentar, então, o que nós já aprendemos sobre a lua. Fonte de inspiração para artistas e amantes, influência em religiões e crendices populares, a lua intriga o homem desde o início das civilizações. A noite é o astro mais brilhante no céu, o quinto maior satélite natural do Sistema Solar e o maior em comparação ao planeta que orbita. Diversas teorias tentam explicar a formação da lua, que ocorreu um pouco depois da formação da Terra. Uma delas conta que a lua teria surgido da colisão da Terra com um planeta do tamanho de Marte, chamado Theia, há cerca de 4 bilhões e meio de anos. O choque de diversos asteroides e cometas durante bilhões de anos transformou a paisagem lunar. Sua superfície é formada por diversas crateras de impacto, vulcões, depressões, colinas e valas, além dos mares que inspiraram lendas como a de São Jorge lutando com o dragão. É também na lua que encontramos a maior cratera de impacto conhecida do Sistema Solar, medindo cerca de 13 quilômetros de profundidade e mais de 2 mil quilômetros de diâmetro. O núcleo interno é sólido e formado por ferro, enxofre e níquel. Ele é considerado pequeno, com apenas 20% do tamanho total da lua. O núcleo externo é líquido e seguido por um manto interno de lava parcialmente derretida. O manto é composto basicamente por rocha e água. A rotação da lua está em sincronia com a Terra. Por este motivo, sempre vemos a mesma face dela no céu. A face oculta é bem diferente da face visível. Ela é muito acidentada, cheia de crateras e quase não apresenta mares. A explicação para isso ainda é pouco conhecida pelos cientistas. Apesar de brilhante, a lua não possui luz própria. Seu brilho é, na verdade, reflexo da luz solar. Por conta disso, as fases da lua ocorrem pela posição em que ela se encontra em relação ao Sol. Esse ciclo regular e suas fases serviram de base para calendários de diversos povos e foram o motivo para que as semanas fossem divididas em sete dias, período de duração entre as principais fases lunares. As fases da lua estão ligadas também a um conhecido fenômeno em nosso planeta, as marés. Enquanto a Terra atrai a lua e a faz girar ao seu redor, a força gravitacional da lua somada à do Sol influencia especialmente a superfície dos nossos oceanos. Dependendo da posição dos dois astros em relação à Terra, o comportamento das marés muda, atingindo seu nível máximo durante a lua nova e seu nível mínimo na lua crescente. Os movimentos da lua ao redor da Terra também formam os eclipses lunar e solar. O eclipse lunar acontece quando a sombra da Terra se projeta na lua. O evento ocorre apenas durante a lua cheia e deixa o astro com uma cor avermelhada. Quando a lua fica entre o Sol e a Terra, temos o eclipse solar, podendo ser parcial ou total. Porém, o eclipse total, que é um dos mais belos fenômenos que a lua nos proporciona, deixará de existir num futuro distante. O motivo é que a lua está se afastando lentamente da Terra. Justamente devido ao efeito maré que a Terra causa na lua e a lua causa na Terra, então isso cria um efeito de afastamento da lua em relação à Terra. Por que isso acontece? Então podemos imaginar aquela bailarina, né, que gira em torno de si mesma, a alta velocidade, quando ela encolhe os braços, o giro dela aumenta, sem fazer esforço algum. E quando ela afasta os braços, o giro dela diminui, né, a velocidade de giro diminui. O que acontece com a lua e a Terra é algo semelhante. Por quê? Porque o efeito maré que a lua exerce na Terra e a Terra exerce na lua, está fazendo com que a velocidade de giro da lua em torno da Terra diminua. Qual é a consequência disso? É como se a bailarina estivesse abrindo os braços. Ou seja, a lua está se afastando do planeta Terra aos poucos. Em média, uns 3 centímetros por ano. Diversas missões já visitaram a lua, o que contribuiu para a popularização da astronomia no mundo. Em um futuro próximo, novas missões tripuladas e sondas devem visitar nosso satélite, na busca por mais respostas sobre sua origem e formação. E aí, gostaram do vídeo? Ele é muito bom, não é? Então, agora, eu, a partir desse vídeo, eu fiz algumas anotações para a gente rever o que nós já aprendemos sobre a lua, tá? Então, eu quero que você acompanhe comigo agora, item por item. Vou falar bem devagar, para que você possa ir anotando também ali na sua casa. Olha só, o que já aprendemos sobre a lua? Vamos ver se você já sabe isso. Primeira coisa, que a lua é o satélite natural da Terra. Isso vocês já sabiam, não é mesmo? Segundo, a lua é um astro iluminado. O que significa isso? Que ela não tem luz própria. Ela recebe a iluminação de quem mesmo, gente? Do Sol, não é? O Sol que ilumina a lua, que reflete a luz do Sol. Vamos para o terceiro item. A lua realiza três movimentos de rotação, revolução e translação. Estão lembrados desses três movimentos? Rotação é o movimento que a lua faz em torno dela mesma. De revolução é o movimento que ela faz ao redor da Terra. E o de translação é o que ela faz junto com a Terra ao redor do Sol. Entenderam esses três movimentos da lua? São os três principais, não é? Vamos lá. É claro que existem outros movimentos, tá? Mas aqui vamos falar dos principais. Vamos para o item quatro. O tempo que a lua leva para girar em torno do seu próprio eixo é igual ao tempo que ela leva para girar ao redor da Terra. E é por isso que vemos sempre a mesma face da lua. Lembra que eu mostrei no esquema anterior, que é sempre a mesma face que nós vemos daqui da Terra? Porque os dois movimentos de rotação e revolução acontecem quase que com o comitante, tá? Por isso que nós vemos sempre a mesma face. Vamos lá. Número cinco. À medida que a lua gira ao redor da Terra, ela passa por ciclos, né? Um ciclo de fases. Que é a lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. E esse ciclo dura cerca de 29 dias. Isso nós acabamos de falar, mas o vídeo mostrou direitinho. Tudo bem até aí? Vocês aprenderam esses cinco itens aqui? Precisa... Vou dar um tempinho para vocês copiarem esses itens, tá bom? Tchau. 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 E aí, conseguiram então até o item cinco, não é? Isso vocês já aprenderam. Vamos lá então. Agora o item número seis. Olha aqui. A lua se formou a partir da colisão da Terra com outro planeta do tamanho de Marte. Vocês viram no filme que eles falaram? Como que a lua se formou? Isso também era pergunta de muitos estudantes ali sobre a lua. Como que a lua se formou? Não se sabe exatamente, mas a hipótese mais aceita é que ela se formou a partir da colisão da Terra com um planeta que se chama Theia. E aí que deu a origem à lua, não é? Olha que bacana. Outro item sete agora. A lua possui crateras, vulcões, colinas e valas que são resultantes das colisões com diversos asteroides e cometas. Vocês viram nas imagens que a lua é cheia de crateras, cheia de buracos. Isso é resultado das colisões que a lua sofre de outros astros, asteroides e cometas. E que a lua, vocês viram lá o professor Rodolfo Lang no vídeo, falando que a lua está se afastando da Terra? Olha só, não é? Que é mais três centímetros ao ano? É bastante, não é? Então a gente pode não ter mais os eclipses daqui a alguns anos, não é? Então uma coisa a se observar, tá? Olha ali, tá bom? E mais um item, o item nove agora. O item nove. A atração exercida pela lua sobre a Terra e da Terra sobre a Lua provoca as marés. Vocês lembram que nós falamos na aula passada e também foi falado no vídeo como que ocorrem as marés? Olhem aqui, ó. O movimento de rotação da Lua faz com que certas regiões da Terra estejam mais próximas da Lua do que outras não, não é? Onde isso acontece, a força de atração que a Lua exerce sobre a Terra se intensifica. E é como se ela puxasse o planeta para mais perto dela. E ao puxar, ela desloca as águas dos mares, provocando as marés. Observe essa imagem ali também que eu coloquei, né? O movimento, como que se formam as marés, não é? Então, pensa, é a consequência desse afastamento também que os astrônomos estão estudando, pode até influenciar nas marés. E aí isso pode modificar muitos ciclos de vida dos seres vivos aquáticos, não é? Falando nisso, além das marés, não é, pessoal? A Lua, ela exerce influência também em muitos outros aspectos da vida aqui na Terra. Pesquisando mais sobre a influência da Lua na vida, eu encontrei várias coisas, né? E trouxe aqui para vocês, olhem aqui. Nessa revista Ciência Hoje, achei uma reportagem que fala a Lua e os pequenos mamíferos. E diz assim, ó, além das marés, ao longo da história, muitos outros fenômenos foram creditados à influência da Lua sobre a Terra e sobre os seres vivos. Como o crescimento dos vegetais, do cabelo, a gestação, o parto e até a loucura. Vocês já ouviram falar disso? Muitas dessas crenças foram desmentidas pela ciência. Ou, no mínimo, gente, nem é também comprovada. Muitas coisas, olhem aqui, muitas coisas não é comprovado pela ciência. Por exemplo, o corte de cabelo, alguns acreditam que cortar em tal Lua melhora. Isso não tem comprovação científica. Alguns outros têm, por exemplo, o plantio, a pesca, né? Que está relacionado aí com algumas fases da Lua, tá? Mas voltando aqui à reportagem, olha só. A atividade de animais como roedores, cuícas. Vocês sabem o que é uma cuíca? Olha só a imagem de uma espécie de cuíca graciosa. E também gambás, que vocês já devem ter conhecido, pode variar com as fases da Lua. Esses animais são mais ativos em noites de Lua Nova, que são mais escuras. Por que será, né, gente? Eles evitam a Lua cheia. Por que será? Porque eles, dessa forma, eles ficam menos expostos aos predadores. Como, por exemplo, as corujas, que quando é Lua cheia, que tem maior luminosidade, tem mais facilidade para capturar. Então, esses animais se adaptaram a esses períodos mais claros e mais escuros, de Lua Nova e Lua cheia, para se proteger, né, dos predadores. Não é bacana? Isso é comprovado cientificamente, né? E olha aqui mais uma outra reportagem, que é da revista Ciência Hoje das Crianças, que fala das fases da Lua e sua influência no dia a dia. E diz assim, ó, Para muitos indígenas, as fases da Lua significam muito. A observação constante da natureza permitiu a eles saber, por exemplo, que na Lua cheia, os bichos ficam mais agitados, pois o excesso de luz faz com que eles se tornem presas mais fáceis. Assim, os indígenas aproveitam essa fase lunar para caçar. E eles perceberam ainda que a Lua regula a vida marinha. Para eles, a Lua cheia é sinônimo de fartura de camarão. Da mesma forma que a Lua crescente ou aminguante indica a abundância do peixe linguado no mar. Então vocês veem ali, olha só, uma coisa interessante. A observação da natureza fez com que eles soubessem de certos fatores ali que regulam a caça, a pesca, não é? Isso também é verdadeiro, não é? Também, gente, uma coisa importante aqui, olha só, que as fases da Lua também influenciaram aí na contagem do tempo. Não é só a Lua, né? O Sol e os ciclos lunares, eles sempre chamaram a atenção do ser humano. E foi a partir dessa observação que surgiu essa necessidade de marcar o tempo. Só nós, seres humanos, que temos essa necessidade de marcar o tempo, para contar as horas, né? Historicamente, a contagem do tempo varia de acordo com cada povo e cada época. Os primeiros povos, eles criaram calendários para poder marcar o tempo. E tendo como referência os ciclos da natureza, essa observação, né? De períodos claros e escuros, de fases da Lua, de uma Lua até a outra Lua. E aí, eles foram criando os seus costumes, as datas de comemoração, os dias de tal crença. E aí, criaram os calendários, né? E lembram na aula passada que eu até falei já um pouquinho sobre alguns calendários. Então, por exemplo, lembram do calendário chinês, que ele é o mais antigo sistema de contagem do tempo. E ele utiliza tanto o ciclo lunar quanto o ciclo solar, né? Para marcar o tempo, para contar os meses. Daí, eu mostrei também o calendário islâmico, que é baseado no ciclo lunar, né? Ou seja, a contagem dos dias é feita de acordo com a observação das fases da Lua. Também, hoje eu trouxe aqui para vocês um calendário indígena, né? Que os indígenas também têm essa forma de marcar o tempo, mas eles, ao observar a natureza, eles criaram calendários que ligavam as coisas da natureza. Então, por exemplo, janeiro é o tempo de colher o milho. Olha lá como eles colocam o mês de janeiro, né? Com desenhos. E aí, fevereiro, por exemplo, é a época dos rios subirem. Então, tem mais abundância de peixes. Em março, a preparação da roçada. Em abril, a floração de orquídeas. Em maio, é bom para pescar. Em junho, tem mais coco. Em julho, é a época de brincar nas praias. Em setembro, agosto, é a época de plantar a roça. Em setembro, plantar mandioca. Em outubro, amadurecem o pequi. E em novembro, as plantas começam a brotar. E em dezembro, as melancias. Olha que bacana, não é, gente? Eles inventaram esses calendários de acordo com as observações que eles faziam da natureza. E aí, agora, vem a ideia, não é? Lembra que eu pedi para vocês pesquisarem? E o nosso calendário? Esse que nós usamos aí, que regula a nossa vida. Época de aula. Época de férias, né? Você já notou que aqui no Brasil, o Natal é sempre no verão? Nos Estados Unidos, ou na América do Norte, na Europa, é inverno lá. E as festas juninas aqui, no caso, no Brasil, é sempre no comecinho do inverno. Então, como será que foi construído esse calendário para que tudo isso acontecesse? Pensem um pouquinho ali, né? Quais as relações que existem entre esse calendário e a Lua e os ciclos do Sol, da Terra? Vocês já pensaram nisso? Lembram da tarefa que eu pedi para vocês? Então, agora, eu vou dar um tempinho para que vocês escrevam ali. Olha essa tabela. Então, sobre o calendário nosso, né? Que nós chamamos, já vou dar o nome aqui, é Gregoriano. Eu quero que vocês preencham aqui o que você já sabe sobre esse calendário que você pesquisou, tá bom? Eu vou dar um tempinho aqui para que você escreva essa primeira coluna aqui. O que eu já sei sobre o nosso calendário. Eu já volto. O que eu já sei sobre o nosso calendário. 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 E aí, conseguiram anotar já o que vocês já aprenderam ali sobre o nosso calendário, como ele funciona? Quem não conseguiu preencher, pode preencher depois. Bom, agora eu trouxe aqui uma atividade, vamos resolver juntos, tá bom? Então, vamos lá, prestem atenção aqui. Vamos ver como que os períodos de tempo estão relacionados com os movimentos dos astros. Olhem aqui, então, vamos lá. A rotação da Terra, a rotação da Terra. A rotação da Terra, que nós já trabalhamos em torno do seu próprio eixo, demora em torno de 24 horas, né? Exatamente, é 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá? A translação da Terra em torno do Sol, quer dizer, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, leva em torno de 365 dias. Exatamente, tem que acrescentar mais 6 horas. O tempo entre duas Luas novas, então, acabou uma Lua nova, até começar uma próxima Lua nova, é em torno de 29 dias. E 12 horas, né? Exatamente. E a duração de cada fase da Lua é em torno de 7 ou 8 dias. Tudo bem aí, vocês? Estão prestando atenção? Entenderam até aí? Então, vamos lá, continuando agora, tá? Vamos ver. Quantas horas tem um dia? Vocês sabem que é 24 horas, não é, gente? Quantos dias tem uma semana? Todo mundo sabe que é 7 dias. Quantas semanas tem um mês? Tem 4 semanas, né, aproximadamente. Quantos meses tem um ano? 12 meses. Não é assim? O nosso calendário não é assim? Então, quais os fenômenos astronômicos que correspondem a esses tempos? Ali de 24 horas, 7 dias, 4 semanas, 12 meses, que é assim que o nosso calendário está organizado, não é? Então, vamos lá, olha só, agora isso aqui é interessante vocês irem anotando aí junto comigo, tá? Então, olha lá. A rotação da Terra em torno do seu próprio eixo leva 24 horas, aproximadamente, que é o dia. A duração de cada fase da Lua, que é em torno de 7 ou 8 dias, determina a semana, tá vendo? Os dias organizam as semanas. O tempo entre duas Luas novas é em torno de 29 dias, 12 horas, que é o mês. E a translação da Terra em torno do Sol, que é em 365 dias, equivale a um ano. Perceberam aí, gente, como que o nosso calendário está constituído e está relacionado a alguns fenômenos astronômicos? As fases da Lua, o ciclo da Terra ao redor do Sol. E é assim que o nosso calendário gregoriano está organizado. Vocês viram, então, os modelos de calendários e também como que o nosso calendário está organizado. Agora, eu vou pedir para vocês, então, uma tarefa. Mais uma tarefa, professora. Mais uma aí para vocês irem estudando. Então, você deverá construir um calendário levando em conta os critérios que você considerar interessante. Viram lá que alguns levam em conta as fases da Lua? Outros fenômenos também de natureza. Observe a natureza e construa um calendário. Use sua criatividade para marcar aí os dias, as semanas, não sei, como vocês quiserem. Vou dar um tempinho para você copiar essa tarefa, tá bom? E aí Vamos lá. 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 E aí, conseguiram copiar? Não precisa ser exatamente esses materiais, né? Mais ou menos desse tamanho, para que a gente possa construir um modelo mais próximo do que é de verdade, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Estamos chegando ao final da nossa aula. Hoje nós continuamos aprendendo sobre a Lua, o ciclo lunar e os calendários. Na próxima aula, vamos dar continuidade, trazendo mais ciências para você. Fiquem bem, até a próxima aula. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!